É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente na área aí. Hoje é dia 26 do 4 de 2014, estão lançando nova promoção aí pra você que quer aprender cavaquinho. Beleza? Se liga aí nos cavaquinhos, modelo iniciante pra você aprender. E esse cavaquinho aqui é o seguinte, ele já vai vir com 10 apostilas somente por 250 reais. 250 reais você vai levar esse cavaquinho bonitão e mais 10 apostilas. Você pode escolher os 3 modelos aqui, Sun Buster, que é esse primeiro modelo aqui, Beleza? Cavaquinho, simplesinho pra você tá dando seu aprendizado aí, ensinando seu filho, dá de presente aí pra alguém que quer aprender cavaquinho. Muito bonito, acabamento com verniz brilho, Sun Buster. Cavaquinho na cor preta, verniz fosco, legal. Pra você tá aprendendo esse cavaquinho legal, som dele legal, vou tá gravando logo mais. Aqui é o cavaquinho natural também, beleza? Bonitão esse cavaquinho aqui também, legal. Beleza? Cavaquinho pra você aprender, pra você comprar. Não é pra você pensar, 250 reais dinheiro de cachaça. Você vai tá levando um curso completo com 10 apostilas aí em vídeo e PDF. E vai tá levando o cavaquinho pra você tá início no aprendizado seu aí. E ainda a assessoria é gratuita. Tá esperando o quê? Só fazer o depósito na minha conta é Banco Itaú, agência 0077, conta corrente 19235, dígito 9. Com mais 30 reais de frete mando pra você, beleza? Ou então você retira comigo aqui por 250 reais. Se quiser fazer parcelado, entra no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br E faz o pagamento parcelado lá. Você vai escolher a opção do cavaquinho, finalizar a compra, faz o seu cadastro no site. E na hora de escolher a opção de pagamento, você vai escolher o PagSeguro, PayPal, Pagamento Digital ou Becash. E vai tá utilizando o seu cartão pra tá finalizando a sua compra lá, beleza? Qualquer dúvida, manda um e-mail pra mim, emersonbrasa, arroba gmail.com. Ou então manda um WhatsApp pra mim aí, é 947282488, 947282488. Valeu, valeu, rapaziada. Compra aí que tá barato, hein? Valeu.